Aqui tá quente, mas você quer que ligue de novo, você gosta bem, bem quente. É bem quente pra poder ajudar a derreter o queijo aqui. Então ela já tá quente, eu posso iniciar já. Pra fazer isso daqui, você deixa então a conchinha, uma concha menor, não sei se é aquela conchona grande, no próprio fogo mesmo. No próprio fogo. Só pra alentar e também reforçar, isso é uma espátula, é um utensílio de metal e não de plástico. Exatamente. Por favor não faça isso com a sua garra de plástico, até porque a pessoa pode não se tocar na hora. Eu mesmo errarei isso com certeza. Colocaria o de plástico ali. Colocaria o de plástico e derreteria. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. É de metal. Esse aqui já tá bem quentinho. Vamos pegar isso aqui pra fazer. Você sempre coloca, e pelo amor de Deus, cuidado pra não encostar aqui e ficar longe das crianças também. Você sempre faz com álcool ali também, né? Isso é um conhaque. Vamos começar com mais duro? Vamos. Vamos começar com mais duro então. Aqui é um conhaque, tem 35% de teor alcoólico, então ele vai servir pra aquecer, fazer o fogo e na sequência ele já vai apagar por conta do teor que é baixo. Ele vai pegar fogo? Então ele vai pegar fogo. Afasta aí, Lucinha. Claro, claro. Aí se quiser, vou pedir até pro Renato separar umas cachaças aí, porque a gente pode... Pode também. Aqui já acendeu, ó. É. Porque como tá claro, né? Cuidado a mãozinha pela época, né? Mas dá pra ver. Ó, que bonito. E aí a gente vai mexendo aqui. Ele vai aquecendo a peça do parmesão e vai deixando molinho o queijo, né? Conforme ele vai deixando quente aqui, aí eu venho raspando. Tá fogo aí, tá a labareda, ó. Tá, tá a labareda. Você vai comprar uma... Nossa, dá pra ver. Tá vendo a labareda ali, ó? Dá, dá, dá. Aí, agora dá pra ver. Eita. Olha, louco, Gabriel. Lembra? Aqui tem um molho pomodoro já, tá? Molho de tomate. Molho de tomate. Só um molho de tomate. Isso. Tá. Uma concha ali. Então, um pouquinho de molho de tomate. Então, você vai colocar o molho de tomate dentro do queijo. Dentro do queijo. E depois você vai aprender como faz pra você usar o queijo várias vezes. Porque você não vai só usar uma vez, né? Exatamente. Dá pra fazer bastante receita dentro desse aqui. Esse daí, então, ele tem queijo e molho de tomate. Molho de tomate, a partinha do queijo. Você não vai por carne. Só o molho de tomate. Só o molho de tomate. Ó, duas conchas de molho de tomate pra mais ou menos uma concha grande de queijo ali. Sim. Mais ou menos, né? Exatamente. Perfeito. Ó que bacana, ó. Vai derretendo junto. Nossa. Nossa, mas pensa numa coisa gostosa. Pra começar a segunda-feira assim, olha que delícia. É muito bom, ó. Aqui eu tenho a massa já. Ali, pra aquela quantidade, eu vou pôr mais ou menos 250 gramas. Eu vou aquecer ela aqui um pouco, né? Então, 200 gramas tá bem al dente, tá bem durinho. Sim. Então, você põe um pouquinho na água. Só pra aquecer. Só pra aquecer. E depois coloca lá. Exatamente. E pode ser qualquer massa. Aqui você tá usando uma massa longa, que é um espaguete, mas pode ser um pene. Pode ser com o que a pessoa estiver em casa. Exatamente. Pode ser o que ela estiver em casa. O pene também, aí você pode pôr o molho branco, que ele vai, né, que combina um pouco mais. Mas é o molho da preferência da pessoa que tá preparando. Aqui a gente tira essa dúvida. Esse Augusto é caprichoso, ó. Daqui a pouco a gente vai falar do projeto do Augusto, que é muito legal. Porque muitos chefes de cozinha, infelizmente, perderam o emprego. Muitos restaurantes fecharam também. Augusto, mexe lá pra eu fazer uma imagem bonita, ó. Começando bem a semana, olha o queijo derretendo, o macarrão. Meu Deus do céu, olha que maravilha. Meu Deus, olha que incrível, meu. Tá lindo demais. Aí eu vou postar aqui pra quem quiser mandar. Pode mandar mensagem também, que a gente pega aqui e vai respondendo pra todo mundo. Augusto, aí... Aqui, ó, eu vou servir ele no prato já. Olha que delícia. Meu Deus. Olha, você que tá ligando a TV agora, dá vontade de comer no café da manhã, não dá não? Dá, ou se dá. Não, né? É. Olha. Ou se dá. Eu vou ligar. Liga no... Arroba The Chef, certo? Arroba The Chef com o Edu. Siga a gente. The Chef com o Edu, arroba The Chef com o Edu. Liga no... Na... Arroba Band TV. Arroba Band TV. Aqui só tem coisa gostosa. Aqui só tem coisa gostosa. Explica aí, Augusto, o que você tá fazendo aí? Aqui eu coloquei ele no prato. Aí você capricha, você já raspa... Já raspa tudo, né? Que o Lucas tá vendo aqui, então eu vou raspar, que ele tá pedindo pra me raspar mais. É, eu tô, por favor. Até porque o que a gente tá ensinando aqui é uma técnica e um jeito de fazer, um modo de preparo diferente. Você já deu a solução, pra quem não puder comprar a peça inteira. Pode comprar uma quantidade fracionada. Maravilhoso. Rala num ralo grosso. E aí derrete na panela. Que a gente pode fazer daqui a pouco também. Que a gente vai fazer. Aqui eu tenho o bacon e eu tenho uma farolce especial, que é feita com a panco. Aquela farolca lá. Eu lembro o que você faz, que é saborosa. Bem temperada ela. O que você põe? Bem temperada não, a gente quer saber o segredo. Pera aí, deixa eu ver se eu experimento. Aí você me fala, eu vou falar alguns ingredientes. Vamos ver. Pera aí. Vai lá. Vou experimentar um pouquinho, pra gente começar bem a semana. Ah, farofa, aquela farofa. Aquela farofa não, tem que falar o que tem dentro. Alho. Certo. Salsa. Certo. Sal. Panko torrada, na panela, parece. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Alho, eu senti. Salsa, sal. Panko. Tem algum tempero aqui? Tem. Mais dois itens. Tem uma pimentinha? Não, tem pimenta do reino. Pimenta do reino. Tem, tem. Pimenta do reino. Acertei mais um. Tem um que eu tô sentindo, mas... Prova de novo. Que aí vem. Anota aí essa receita que é boa. Já, claro. Panko. Panko. Panko torrado. Sal. Salsa. Pimenta do reino. Alho, você tinha falado. Alho. Manjericão. Manjericão. Ah, manjericão. E amor. E vai um pouco de azeite também pra dar essa... Hum, mais ligada e tal, né? Muito mais. Pode, vou pôr mais um queijo ralado, porque... Queijo não quer demais. Olha que demais esse prato. Meu Deus do céu. Esse pode pôr até um bacon. Pode até pôr, né? Pode, pode. Tudo que você quiser. Aí, agora sim. Nossa, o Lucas, ele... Ele fala assim, Edu, ó, essa semana eu vou fazer aquela negócio da dieta e tal. Mas... Desde outubro que eu vim aqui na primeira semana, que eu até agradeço de lembrar de mim. É, imagina. Na estreia, eu lembro que ele tava com o projeto de segunda-feira. É, tá um projeto ainda, né, Luca? O projeto existe. Eu vou pôr ele no Instagram. Eu vi que ele tava fazendo uma malhama. Nós vamos fazer uma menor, tá?